Há uma polêmica enorme sobre estrangeiras que apoiaram o Elinão e ao mesmo tempo se Ivete Sangalo deveria ou não declarar voto e apoiar o Elinão. Ivete Sangalo disse que ela não vai apoiar o Elinão porque o Elinão é contra o Bolsonaro e ela tem muitos fãs bolsonaristas, ou seja, ela disse que não é uma questão de política ou não política, é uma questão de que ela vive de música e ela deve então respeitar os seus fãs que a procuram por conta de música. E já as outras cantoras estrangeiras, muita gente diz que essas estrangeiras, a Cher ou a Madonna tem a ver com o Brasil para falar o Elinão ou não falar. Mas elas falaram, fascinaram o Elinão e puseram nas suas redes sociais. O engajamento das mulheres, eu não vou falar do engajamento dos artistas, vou falar do engajamento das mulheres, das mulheres que são famosas, que são artistas, são intelectuais, são figuras públicas, o engajamento delas no Elinão é um reflexo do nosso tempo, é um reflexo onde não se trata mais de meia dúzia de mulheres na rua pedindo para votar, se trata de um movimento mundial do ocidente, mas que se espalha para o oriente, de consideração de que existe humanos, existem seres vivos humanos, e que a distinção homem e mulher é uma distinção que não cabe ser posta em torno de privilégios para um e não para outro, é só isso. É um processo de democratização crescente que vem do século XVIII para o XIX e não para mais, democratização das relações entre homem e mulher, democratização da informação, é um processo histórico inexorável praticamente. Agora, o que precisa, o que salta aos olhos no momento brasileiro é o fato do medo em relação ao Elinão, pode perceber que os palestrantes da modinha, a mídia da modinha, de certo modo, está com medo do Elinão, porque eles não conseguiram ainda avaliar se eles perdem dinheiro ou não perdem dinheiro, se eles perdem prestígio ou não perdem prestígio, assinando o Elinão. É muito interessante isso, principalmente em relação aos homens, e principalmente em relação aos homens que ganharam dinheiro com o antifeminismo, ou que ganharam uma certa fama por conta do antifeminismo. Eles estão apavorados, eles estão apavorados, porque ao mesmo tempo que eles apareceram na mídia para combater o feminismo, e com isso viraram modinha do eu sou politicamente incorreto e está acabado, esse pessoal agora está assustado, porque na verdade eles fizeram isso, não só por serem conservadores, mas porque perceberam que havia espaço para uma certa rebeldia conservadora e eles foram alçados à mídia por conta disso. Só que agora, como eles vivem disso, como eles não têm vida pessoal a não ser essa vida de busca da mídia, como eles são professores, alguns são professores na universidade, mas não têm pesquisa nenhuma, não se satisfazem com essa condição, querem sempre estar na mídia. Essa gente agora está apavorada porque não sabe de onde surgiu tanta mulher assinando o Elinão. E agora eles não sabem mais se eles voltam ao antifeminismo ou se eles cedem para o movimento Elinão. Então, ao contrário de antes, que eles saíam logo falando de que lado estavam, eles estão quietinhos, alguns avaliando ainda. O intelectual que fica avaliando a sua posição para aparecer na mídia e fazendo esses cálculos, ele de fato não é o intelectual. Ele é um, como é que se diz, um macaquito. Ele fica pulando de acordo com as expectativas do Ibope. Esse tipo de sujeito é deprimente, é horrível isso. As mulheres estão, além de perturbar o Bolsonaro, elas estão perturbando esse tipo de palestrante e de, enfim, de guruzinho da época.